E deixa eu falar com o Fernando Gielfe. Fernando, boa tarde. Boa tarde. Ó, Fernando, eu tô muito honrada de você aqui. Eu que agradeço. Um rapaz que eu tenho, assim, um carinho muito grande. Tem um trabalho espetacular dentro da Faculdade de Agronomia, em Jatai. E agora vem aí a 17ª edição da Semana Agronômica. Exatamente. 17ª, né? Nós ficamos dois anos sem realizar. Um porque nós concentramos esforço num evento grande que nós tivemos em 2019. E o ano passado estava tudo pronto para ser em maio, mas, em função da pandemia, cancelamos. E aí os alunos, que são os organizadores, esse ano falaram, não, vamos fazer online, né? Vamos fazer de forma remota, porque está tudo organizado. Entraram em contato com os palestrantes, eles aceitaram fazer online. Então, ela vai acontecer, né? Nós vamos ter quatro cursos, tá certo? E esse ano nós vamos ter temas bastante diferentes. Nós vamos tratar de commodities, agrícolas. Vamos tratar de armazenamento e logística. E vamos tratar de produção de sementes, produção e beneficiamento, e também de fitopatógenos de importância para o cerrado. Então, é bastante interessante, eu acho, até para a participação de agricultores, esse armazenamento, porque o pessoal tem tido alguns problemas em armazenamentos, no controle de insetos pragas, isso vai ser tratado, né? A gente tem um grande número de armazéns aqui em Jatai, em toda a região sudoeste, né? Então, eu acho que é bastante interessante. E logística, que é um gargalo, né? Do agro, de uma forma geral, mas não só do agro, do Brasil todo, né? Apesar dos avanços que a gente tem tido nos últimos anos, principalmente com ferrovias, mas é bastante interessante esse tema também, tá certo? Os interessados vão ter que pagar a inscrição? Sim, é uma inscrição quase que simbólica, né? São 15 reais, tá? Para participar de um desses cursos, não pode participar, está passando de um para o outro, uma plataforma que não permite isso, tá certo? E as inscrições abriram hoje, tá? Então, nós já temos inscritos. O site é www.semanaagronomica.com.br, né? Semanaagronomica, então vou ter dois As pertinho ali, né? É, João. Semanaagronomica.com.br, né? E esse valor quase que simbólico, né? 15 reais. Que é para manutenção do centro acadêmico, né? Das despesas com a manutenção de conta bancária, contador, então é por isso esse valor. Também ali precisa ter um... É, porque a gente já está há dois anos bancando isso sem nenhum evento, né? E, Fernando, são três dias? São três dias, sempre à noite, das sete às nove e meia da noite, tá? Tem um intervalinho aí. É oito, nove e dez. Então, a gente colocou à noite porque há possibilidade de técnicos, produtores e outro público que tem interesse participar, né? Porque durante o dia... Não é aquilo que vai se prolongar, que se perde no horário? Não, não. Até porque nós reduzimos o número de palestras, ficaram duas palestras por noite, né? De uma hora de duração cada uma, né? Então, vão ser tratados sempre de dois temas em cada um desses três dias, né? Olha, nosso tempo está esgotado, eu quero deixar o programa à disposição, vamos falar disso aí até o dia oito. Sim, será um prazer. Olha, eu estava fazendo uma conta e nós trouxemos nesse período de semana grande quase 400 palestrantes para a Jataí. Você sabe que as 400 pessoas, quase 400 pessoas vieram durante essas 16 edições anteriores. Então, é muita gente, isso graças ao apoio das empresas do agro desde Jataí, que sempre foram fundamentais nisso, né? Então, é mais um momento de prestigiar essa transferência de conhecimento. Exatamente, né? É uma semana muito boa, está muito bem, você pode acessar o site e ver os palestrantes que nós temos lá.